Então pessoal, chegando aqui novamente mais uma vez aí no postão rock E mostrar pra vocês aí também a alta do diesel né cara Já tá começando a ficar complicado, o que que acontece? O frete baixou, já fizeram a nova tabela de frete e o diesel aqui aumentou né O diesel aqui comum tá 3,15 e o S10 3,25 né Né, então tá aí né, aí tem muito colega da gente aí já tá começando a ficar revoltado né Devido aí a alta aí do combustível, olha o Ceará a alta aí do combustível Mas é isso aí, é de se revoltar mesmo, é baixa o frete e aumenta o preço do óleo Então deixava as coisas do jeito que dá Ô Cearázão, beleza velho Como é que tá a força aí meu amigo? Bacana, vamos botar o EPI aqui Rapaz, é, o frangão, o diesel tá 3,14,9 É, 3,15 né 3,15 Subiu que dia, o senhor? Subiu, foi antes de ontem Antes de ontem Tá quanto? 2,99 Aí ó, tá vendo? Subiu 15 centavos né Porque da outra vez não tinha dado aumento né Aí quando dê? Aí o ano deu, deu e agora É, não, é desse jeito, é o seu Júlio aí É o seu Júlio aí Como é que tá meu amigo, você tá bom? Você tá bom, você tá aí Ah, calma bom Então isso aqui ó, você é dois amigos meus E veterano aqui de São Roque aqui O Ceará acho que é da época, o seu Júlio da época é Paleolítica Aí é da época que abriu o São Roque aqui É, se Deus quiser, vamos pôr Ô meu amigo, olha aqui ó, o Clencio aqui, quase meu characo, como é que você tá meu amigo? Eu também, Clencio Você tá bom? É Tranquilo, nunca mais tinha de mim, rapaz, eu passava aqui Tá rapaz Tá rapaz